Música Gratidão a Nossa Senhora por todas as bênçãos e graças que ela me consiga. Gratidão e amor cantar para Maria. Para mim é uma dádiva, um presente de Deus participar dessa live e também muita responsabilidade cantar para a Mãezinha do Céu. Participar da live para mim será uma bênção, pois com a Virgem do Carmo eu me sinto filha e realizada. É uma bênção participar dessa live e em louvor a Nossa Senhora do Carmo. Música Desde o momento que eu fui chamada para participar da live, o que mais brotou dentro do meu coração foi uma honra muito grande de estar podendo fazer isso por Nossa Senhora, pela nossa cidade e então para mim é uma felicidade muito grande estar aqui hoje. Eu acho que uma palavra que define o evento que a gente está realizando é a oração. Como diz o ditado, quem canta reza duas vezes. Então enquanto a gente está cantando a gente está rezando pela nossa cidade e também pelo mundo, por tudo que está acontecendo com a gente nesse momento. Música Fazer essa live eu acho que é realmente uma grande responsabilidade para mim. Para mim é um prazer estar participando dessa live, principalmente por ser um chamado de Deus mesmo. Estou honrada por poder praticar o meu dom para Deus. Eu estou muito feliz de cantar, de ser escolhida para cantar nessa live, para cantar uma música em homenagem a Nossa Senhora. Muita alegria e felicidade. Nossa Senhora, eu estou participando dessa live. Eu acho que um dos principais pilares dessa live é a fé e eu espero que todos sejam cheios de fé no dia da live. Uma emoção muito grande, devoção, muita fé. É um prazer enorme participar dessa live. Obrigada, Mãe do Céu, por me dar essa oportunidade e pelas graças concedidas a mim e minha família. Sempre fui devota de Nossa Senhora e cantar para ela agora, para mim, será uma honra. Um momento muito emocionante na minha vida. Gratidão é a palavra que resume o meu sentimento para esse momento. Para mim é uma graça muito grande estar morando aqui na minha cidade natal e podendo participar dessa live, na qual eu sou muito devota de Nossa Senhora do Carmo. Muita alegria. Participo já há muitos anos da novena da Festa Nossa Senhora do Carmo, cantando em coral, participando sozinho, às vezes. A última vez foi com a Maria Rita. Estou muito contente em ter sido convidado novamente a participar. Muito obrigado a todos os colaboradores e ao Padre. Gratidão. Participando dessa live, eu me sinto agraciada pela de hoje em do Carmo. Felicidade por poder expressar em músicas louvores a Deus. Muita alegria de saber que eu vou cantar para Nossa Senhora. Nessa live nós temos a beleza da unidade na diversidade. Felicidade. Gratidão. Obrigada muito, Carmo. Asa, todos os bordamatenças que trabalharam e que trabalham na igreja vão ser representados. Com certeza é um chamado. E nós vamos cumprir essa missão com muito orgulho. Meu sentimento em participar, em estar organizando esta live é um sentimento de profundo amor a Deus e a Nossa Senhora, que me colocou nesta paróquia, me deu esta missão, este momento difícil que nós estamos vivendo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto